E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao último, último episódio da terceira temporada da Championship rumo à Elite. Estamos em sétimo lugar e esse episódio vai acontecer o seguinte galera, se a gente perder eu começo hoje mesmo a próxima temporada. E se a gente conseguir uma vaga nos playoffs, eu começo os playoffs, vai ser um jeito ou de outro. E pra começar a disputa contra o Watford, o time que está em nono lugar, também disputando um lugarzinho nos playoffs. Nós temos dois jogos, duas pedreiras cara, pra definir essas vagas aí dos playoffs que vai sair hoje cara. Hoje ou a gente chega lá, ou a gente cai fora, ou é um ou é outro. Olha aí a chance do Jackson, bateu na trave. Caramba, essas partidas eu de novo joguei uma por dia, pra jogar muito, muito concentrado. A gente não pode perder, a gente simplesmente não pode perder, porque os nossos adversários estão lutando ali diretamente contra a gente por uma vaga. Esse primeiro tempo foi uma retranca danada da equipe do Watford e não conseguimos produzir muita coisa. Eu coloquei então o Klukas e o Edinho Guilherme pra ver se mudava um pouco a nossa equipe, o nosso desempenho. O Watford na segunda etapa chegou mais perto do que a gente, nesse chute ali, que passou do lado direito do gol do Carson. Mais um ataque deles, é a besteira da nossa defesa, mas estava lá o nosso goleirão pra se jogar nos pés do atacante e defender, pegar a bola. Olha aí a chance deles e justamente a Djengle que entrou na segunda etapa, cometeu o pênalti. Cara, cometemos um pênalti no segundo tempo. Foi lá, McCuggan pra chutar e, olha aí que câmera lenta, Carson defendeu. Goleirão, cara. Olha aí a sorte no nosso lado. E se o substituto Edinho Guilherme fez besteira lá atrás, o substituto Klukas fez este golaço. O gol no cantinho do goleiro. Ele, que tem 16 anos, marcou o seu segundo gol como profissional aí na nossa equipe. Klukas pra fazer 1x0 aos 29 do segundo tempo. A jogada inteira aí do Harrison. Pena que o chute foi alto, cara. Foi uma jogada bonita, mas não faz mal. Vencemos um adversário a menos pra nossa disputa rumo à elite. Destaque para o Cameron, 8,2. E a Djengle que tirou 4, cometeu o pênalti ali. Fez um segundo tempo ali ridículo. Com esta vitória, chegamos a sexto lugar. Ou seja, estamos dentro da zona de classificação para os playoffs. Precisamos dessa vitória pra confirmar a nossa vaguinha. E é nada mais, nada menos contra Queen's Park Rangers. O líder do campeonato. Eu falei, cara. Eu falei. É pedreira esse time que é nada mais, nada menos que o líder. Só estão em primeiro lugar porque é o time mais forte da segunda divisão. Então nós temos aí que vencer eles. E ainda mais, galera. Essa partida, pra eles, vale o título. Se eles vencerem a gente, eles saem campeões da segunda divisão. Olha só quanta coisa estava em jogo nessa partida. E olha a chance do açougue que o Emer tirou de cabeça na hora. Era só passar por ele que seria 1x0. Jogada Luke Williams e Ashley Grimes. Grimes matou no peito e chutou de primeira com a perna direita. Golaço, cara. Golaço. Pra marcar o seu vigésimo quarto gol no campeonato na segunda divisão. Abrimos o placar contra o todo poderoso Queen's Park Rangers. E demos uma beliscada, um cutucão aí no líder do campeonato. Mais uma jogada do Williams pela esquerda. Rolou para o Grimes. O chute muito, muito forte. Saiu a esquerda do goleiro e foi pra fora. 1x0 no intervalo da partida. Um resultado muito bom. Ainda mais contra quem, né? Contra um time forte. E eu precisava segurar esse resultado até o final da partida. Mas segurar não é bom, né? Porque vocês sabem, se o FIFA empatar, já era. A gente precisa dos três pontos pra gente manter ali. Só depende da gente, né? Só depende da nossa vitória pra chegar lá. Mais uma jogada em equipe. Aleph Santos para o Gaud. Gaud para o Luke Williams. Olha essa triangulação, cara. Williams para o Leff Santos, que lançou o Grimes lá no outro lado. Ele chutou no rebote. Luke Williams marcou o seu gol. 2x0. E com esse 2x0, eu tranquilizei geral, galera. Pra mim, já era 2x0. Era só manter a nossa equipe ali na frente. Não deixar eles atacarem. Que tava tudo indo muito positivo pra nossa equipe. Só garantia. Só manter até os 90 que a gente consegue a classificação. Olha aí o lançamento do Obadei lá da defesa. Direto. Uma ligação direta para o Ashley Grimes. O domínio espetacular do camisa 10. Jogada inteiramente dele. E o chute morreu nas mãos do goleiro. Infelizmente, não foi gol. Seria um golaço. De novo, do nosso camisa 10. O Queens Park Rangers deu uma acordada depois daquela jogada. E quase, quase chegou ao seu primeiro gol. Mas o Carson, o goleirão que tá em forma fantástica. Não deixou a bola entrar. E nós mantemos aí em 2x0. No final da partida, olha este voleio. De novo, Luke Williams. Espetacular. Da marca do pênalti. Fazendo um golaço. E colocando o último prego. No caixão do Queens Park Rangers. Vencemos eles. E conseguimos nos classificar. Conseguimos, galera. Depois de tanto sufoco. De tanta concentração. Eu guiando o time ali na ponta dos dedos, cara. Eu ali suando para conseguir. E valeu a pena todo esse esforço. Nós classificamos para os playoffs. Ali as notícias que eu quero mostrar para vocês. Depois dessa vitória. O Redding me ofereceu o cargo de técnico. Com salário de 15 mil libras por semana. Eles me ofereceram justamente. Porque eu consegui levar o time para os playoffs. E o Redding ficou aí na segunda divisão. Ganhamos 34.600 libras. Por termos terminado ali na zona de playoffs. E olha só. A tabela final. Queens Park Rangers perdeu o título. Por nossa causa. E nós terminamos em quinto lugar. O Grimes ganhou a chuteira de ouro. Por ter feito 24 gols na temporada. Também recebemos o convite. Para comandar a seleção da Venezuela. Eu quero comandar uma seleção, cara. Eu quero participar aí de uma seleção. Quem sabe uma Copa América. Ou uma Eurocopa. Uma coisa assim. Mas Venezuela não é a equipe. Venezuela é muito fraquinha. E não vale a pena. Vamos então para a primeira semifinal dos playoffs. Contra ainda outra pedreira. West Ham. E para variar, galera. Estava chovendo. Eu detesto jogar com chuva. Mas vamos lá. É a primeira semifinal. E de novo. Joguei extremamente concentrado. Contra essa equipe aí. Que ao longo do campeonato. Me atrapalhou bastante. Fomos então para cima. Estava jogando em casa. Eu precisava ir atrás do resultado. Eu não podia esperar. A equipe do West Ham me atacar. Sendo que eu tinha o fator casa. Eu tinha a torcida. E eu tinha que ir para cima. De algum jeito. Aí o escanteio cobrado. E deu certo a nossa pressão. Luke Williams. De novo, cara. Terceiro gol. Nesse episódio que o Luke Williams marca. De cabeça para abrir o placar para a gente. 1x0. No primeiro tempo. Os lançamentos do West Ham não davam certo. Porque a gente tinha um goleirão lá atrás. Chamado Carson. E ele saia do gol mesmo. Para conseguir defender. E tirar a bola da nossa área. Nessa jogada. O juiz marcou pênalti. É ao meu favor. Então eu não vou discutir. Beleza? Ashley Grimes na cobrança. E 2x0. Cara. Está melhor do que encomenda. Eu não esperava fazer 2x0. Contra o West Ham. Ainda na primeira etapa. Então. O que eu tinha que fazer. No segundo tempo. Segurar. Ficar lá. No nosso ataque. E não deixar o West Ham. Chegar perto do nosso gol. Porque vocês sabem. No FIFA é assim. Se eles marcam um gol fora de casa. Cara. A esperança deles. Sobe. Vai lá nas alturas. E eles vão atrás do gol de empate. Então eu precisava. Afastar. Tirar eles dali de trás. E não foi fácil. Olha só. Quantas oportunidades. Eles tiveram. Mas a minha defesa. Liga a dona. O Carson. O Dursun. Nosso lateral direito. Também está jogando muita bola. E afastando aí. As chances da equipe deles. Eles começaram. A apelar. A chutar de longe. Olha aí o chute do Carroll. Para fora. Tortíssimo. Porque eles não tinham ideias. A nossa defesa. Estava muito bem postada. E totalmente na retranca. E conseguimos sair aí. Dessa partida. Com 2x0. Com os pés. Na final dos playoffs. Vamos direto. Para a segunda parte. Da semifinal. São dois jogos. As semifinais. Dois de semi. E um de final. Então vamos de novo. Contra o West Ham. Dessa vez. Fora de casa. Com a vantagem. De ter feito 2x0. Na primeira partida. Jogando em casa. Não tivemos muitas mudanças. No time. Da partida anterior. Para essa. A única coisa que eu mudei. Foi ter colocado o Jackson. Ao lado do Grimes. E o Grimes. No lado direito. Do ataque. Porque eu vi na primeira partida. Como era a defesa do West Ham. Era a defesa alta. A defesa forte. E o Grimes. Não conseguia passar por eles. A única forma. Que ele achou de fazer gol. Foi no pênalti. Então eu inverti. Eu coloquei o Jackson. Que é mais forte. É mais alto. É mais parrudo. E pode disputar a bola. E o Grimes. Deixei ele mais no lado. Para atuar ali. Pelos cantos. E chegar no gol. De surpresa. O intervalo foi 0x0. Porque eu de novo. Investi na retranca. Na minha defesa. Eu estava extremamente. Concentrado na minha defesa. Eu nunca joguei tão bem. Lá atrás. Quanto nessas últimas partidas. Galera. Para conseguir. Essa vaguinha aí. Nos playoffs. O West Ham. De novo. Apelando. Não sabia o que fazer. Não sabia. Como atacar. Olha só. Essa chance aí. Perigosa. Mas o Carson. Afastou. No rebote. Dois jogadores. Se jogaram. Na frente da bola. E o Carson. Também se jogou. E conseguiu. A defesa. E toda a minha tática. Na parte defensiva. Foi recompensada. No final da partida. Olha a besteira. Olha a besteira. Do West Ham. Vai a Sog. Corta o goleiro. E devagarinho. A bola vai entrando. Para fazer o gol. 1 a 0. Fora de casa. Praticamente. Praticamente. Colocando a nossa equipe. No final. Na final das playoffs. Mais um lançamento. E a defesa deles. Já desistiu. Acabou para o West Ham. Não adianta. O Grimes. Só vai lá. E acaba com eles. De uma vez. 2 a 0. Dois gols fora de casa. É isso aí galera. Conseguimos. Chegamos. Na final. Dos playoffs. Vamos aí. Na luta. Para conquistar. A última vaga. Para a primeira divisão. Para a elite. Do futebol inglês. Quem será. O nosso adversário. Quem será. Que vai brilhar. Para a nossa equipe. Quem sabe. E garantir. O nosso espaço aí. Na elite. Do futebol. Isso a gente vai ver. No próximo episódio. Totalmente especial. A final. Do rumo. A elite. Valeu.